O bicho que eu mais tenho nervoso é essa lagarta, lagarta que fala, né? E olha o tanto que tem aqui. Eu vi uma na escada na hora que eu cheguei aqui em cima. Olha isso aqui, gente do céu. Não, e é o bicho que eu mais tenho nervoso. Eles não estão preparados pra roupa que a Maria Alice escolheu pra hoje. Vem, Maria, vem andando. Solta, solta assim, solta pra todo mundo. Vê, solta a mão. Olha, olha isso, pessoal. Tá linda demais, mamãe. Nossa Senhora. Ó, gado. Meu Deus, a Maria Alice já tá pronta, a fofô acabou de acordar. Olha aqui, fofô. Meu Deus, ela é preguiçosa, mãe. Ela é preguiçosa. Boa dia, vovó. Ela é preguiçosa, mãe. Como é que fala com a mamãe que eu dá corda? A vovó fez cocô na fralda. A vovó fez cocô na fralda? Tem que limpar, né? Tem que tomar banho, né? Como é que fala com a mamãe que eu dá corda? Como é que fala com a mamãe? Deixa, mamãe. Deixa, abençoe. Olha só, Maria, o urso da blusa fofô. Deixa eu chorar esse cocô. Vou chorar. Vou chorar. Deixa eu ver o quê. Quer fazer o olhinho? O que aconteceu ontem? A mamãe e a mamãe brigou. É, por que a mamãe brigou com a Maria? A mamãe brigou com a Maria e a bíblia chorando. Mas por que a Maria e a bíblia chorando ontem? A mamãe falou, pode lutar. E a Maria queria o quê? Aí a mamãe falou com ela o quê depois? Que ela tem que comer? Porque. de isso mesmo aí ela comeu aí depois eu mandei o pão com a Nutella combinado eu sou nela a baleia azul eu posso cantar e adoro brincar na água o que que você vai querer ser quando crescer eu quero chiclete e a flor flor o que que ela vai querer você quer chiclete também e é você pequenininha vovô mas não mas não pode o que mas não pode hein tá bom mas o que que não pode quando quando chupa chiclete não pode em não pode em o que que você falou maria você falou lá pra irmã a flor 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 ela vai pra ela fala pra mim você tá pequenininha você não pode você não pode chiclete Por que Maria? Por que ela é? É um... Tchau! Nossa senhora! Tô fofo, a irmã só quer dar um abracinho Tô olhando as meninas no espelho O que é Maria Helena? Mãe vai ficar da casa Não pode ter esse Hã? Não pode ter Não pode chiclete, né? Que a fofo é o quê? Porque a fofo é o quê? É pequenininha É pequenininha Ela é pequenininha, mamãe O que você tá fazendo? Não sei Acho que ela tá lá no seu quarto O que a mamãe vai fazer hoje? A mamãe vai pra São Paulo Tô! 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 E como é que chama o programa da mamãe? Oi filha, oi filha, a irmã tá linda, a irmã tá linda, a irmã tá linda, a irmã Vamos tomar, mas desfila pra mamãe, tá bom? Ai meu Deus do céu, gente ela tá uma princesa Querem tomar colágeno, minha nossa senhora Bora fazer o? Colágeno Aqui ó, copo da Fofô Colágeno Ó, um pouquinho pra Fofô, um pouquinho pra Maria Alice Agora a gente coloca a água A água pra Fofô, a água pra Maria Alice Tem gente mistura? A gente pega a colher aqui Mistura, 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 mistura Mistura, 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 mistura E agora toma E agora toma Hum, quente Hum, gostoso Hum, quente Você quer dar um pedaço pra mamãe? Um outro É, mais caixa, né? Você quer dar um pedaço pra mamãe? Você quer dar um pedaço pra mamãe? Não quer? Por quê? Ah, não Obrigada, amor Boazinha É, se fosse uma cobra eu picava Nossa, aonde você vai desse jeito? Não existe amor em SP Se fosse pouco que gostaria de ter dinheiro Eu sempre oro nas minhas orações por vocês Amém, muito obrigado Deus abençoe Se você falasse tudo o que pensa, o que ia acontecer? Eu acho que na verdade eu falo primeiro o que penso Por isso que não pode levar tudo pro coração Esse ano ainda tem alguns lançamentos Ano que vem tem muito lançamento Mas Agora em dezembro tem lançamento Ficou confuso, né? Mas deu pra entender Ficar estressada com meu marido Se sua casa estivesse pegando fogo, o que você faria? Ah, ia jogar gasolina, né? Pra ajudar ali no centro Com pressão, hein, minha gata? Vai, deixa eu gravar a foto Ó, vira aqui Tá, raica Tá gata Obrigada Mas essa é uma oportunidade que a gente tem todos os dias Eu tenho, você tem A gente fala, conversa Ele escuta, ele responde Ação Deixa a mamãe ver a sua maquiagem O que é isso, amor? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então não é assim então Você tá brava com o papai? Você tá brava com o papai? Mamãe, tá bonita? Ixi Ó, mamãe, tá bonita? Tá? Tá o quê? Não entendi A mamãe tá o quê? Tá, então a mamãe tá o quê? Tá bonita? Princesa Amor Você viu a julgada que ela deu, né? Tchau, meni Tchau, meni Tchau, meni Tchau E aí E aí E aí E aí